Você conhece o Consultórios na Rua do Ministério da Saúde? O Consultório na Rua busca levar atendimento básico de saúde para quem vive em situação de rua. São atendimentos como aferição de pressão, testes de diabetes. O doutor Alain Souza, que é diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, estava me explicando que já tem mais de 118 unidades em todo o país. Doutor, como é que funciona o Consultório na Rua? Bem, o Consultório na Rua é uma equipe de atenção básica voltada para ofertar as ações de atenção básica em saúde para as pessoas que estão em situação de rua. Então ele é voltado para esse grupo populacional que é muito vulnerável, que tem dificuldade de acessar os serviços no formato que convencionalmente a gente tem ofertado no país e garante que essas pessoas tenham minimamente condição de ter acesso ao médico, a enfermeiro, assistente social, psicólogo e outros profissionais que apoiam esse usuário a sair de condição de saúde muito vulnerável. E eu estou falando com vocês aqui do Largo da Concórdia, que fica na região do Brás, pertinho do centro de São Paulo, para mostrar um pouco desse atendimento. A Ana Carolina Calhau é a médica aqui do Consultório na Rua da região. Carolina, como que é essa abordagem, esse atendimento que vocês dão para a população? Nessa abordagem nós vamos até o local que os pacientes estão e nós fazemos o atendimento básico. Nós temos o agente de saúde, que é o que faz a primeira abordagem, e vê as necessidades do paciente. A partir dessa necessidade é marcada uma consulta com a enfermeira ou com os médicos e nós fazemos. Nós também temos um assistente social na equipe também para ver as demandas sociais, que às vezes o paciente precisa de algum documento, ou ele está dando entrada em alguma coisa e precisa de orientação, então nós fazemos essa orientação também. Por mês nós atendemos em média com as abordagens dos agentes de saúde e 800 pacientes, e em consultas em média 300. Carolina, obrigado pela entrevista. E em todo o Brasil são cerca de 150 equipes que fazem um trabalho bem parecido com eles daqui. De São Paulo, Leonardo Meta. E quem quiser mais informações é só acessar o site do Ministério da Saúde e procurar a área do Departamento de Atenção Básica do Ministério. De Brasília, Gabriela Noronha.